Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês, galerinha. Esse era mais um vídeo aqui rapidinho pra vocês, apenas pra passar pra vocês aqui dois links pra você já pegar aqui sem necessidade de você ir no console e mudar a região do seu console. Então pra você pegar dois jogos gratuitos em Live Gold, em outras lives. Uma live Hong Kong, Hong Kong, sei lá, deixa eu ver aqui. Tem até o administrador da minha página, que é o Diogo Canto. Ele postou aqui na minha página no Facebook, na Black Gamer, Lococycle, Lococycle, Lococycle. O link está aqui embaixo na Live Hong Kong. Então isso aqui já está aberto, eu vou deixar do jeito que está aqui, eu vou traduzir a página aqui, vou deixar do jeito que está aqui na descrição. É só você clicar, vir aqui, comprar ou obter membros do Xbox Live. É porque eu não estou logado aqui. Só que aqui você vai comprar mesmo, que ele está com valor zero, e você resgata o jogo e depois é só você pegar e instalar no seu console. E a mesma coisa com o Polestar Golf, edição Edition, edição de luxo, sei lá o que é essa porquê, parece que tem japonês. Uma é na Live Hong Kong, outra na Live japonesa. Os dois estão com valor zero, que são os jogos gratuitos daquele mês, daquela live em específico. Então, beleza? Eu vou deixar o link na descrição, é só você clicar, vir aqui na página e resgatar. De boa, você tem que estar logado. Eu não loguei aqui, mas eu vou fazer isso também, já vou resgatar aqui e vou colocar lá para a gente instalar lá e quem sabe fazer algum Gamerscore nesse jogo. Eu acho que esse Lococycle aqui dá para fazer algum Gamerscore, pelo menos algum 500G. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto, valeu, é nóis e foi! Tchau, tchau, tchau!